Livro de Neemias, capítulo 6, quem quiser ficar de pé em reverência à Palavra de Deus, fica à vontade, tá? Ainda que eu creia que reverência não está na postura, mas sim no coração. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Neemias, capítulo 6, diz assim. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesém, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia nenhuma brecha. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Gesém mandaram dizer-me. Vem, encontremos-nos nas aldeias do vale de Ono, porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte. Entre as gentes se ouviu e Gesém diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso redificas o muro. E segundo diz, queres ser reis deles. Pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizarmos. Dizendo, as suas mãos largarão a obra. E não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Repita comigo, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Feche os seus olhos só um minuto. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Poderíamos estar em muitos outros lugares, mas estamos na tua casa. Que a sua palavra nos fortaleça, nos renove, nos direcione. Que a tua palavra, Senhor, nos faz perseverar a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Eu quero ser canal de bênção para essa igreja hoje. E que vidas aqui possam sair transformadas. Pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta. Se você trouxe uma caneta e quiser anotar, algumas coisas que nós vamos aprender com essa passagem bíblica aqui de Neemias, capítulo 6. Eu orava a Deus já há alguns dias. Uma palavra que eu estou estudando aí para ministrar na próxima semana, no domingo. E eu estava convicto a Deus que era aquela palavra que Deus queria que eu ministrasse hoje para vocês aqui. Mas hoje à tarde, no meu trabalho, sabe aquelas iluminações que Deus dá na vida da gente? E aí você fala, meu Deus, como é que eu não vi isso, né? E eu quero trazer algo da parte de Deus para a sua vida. Que falou demais comigo hoje à tarde. Porque eu vivi algo desse tipo, dessa natureza. E aí, se eu não tivesse agido da forma que Neemias agiu aqui, talvez eu estaria até hoje com essa preocupação. Né? E talvez não tinha feito as coisas que Deus colocou na minha vida para fazer. Mas essa história aqui não começa aqui no capítulo 6 aqui de Neemias. Ela começa no capítulo 1 aqui de Neemias. A Bíblia diz aqui no capítulo 1, versículo 1, que as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo. Estando eu na cidadela de Susã. Veio a Nani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Nós estamos falando aqui de um homem que contam uma situação que passavam com os seus. Podia ter parentes, amigos, pessoal da comunidade que tinha alguma coisa com ele. E chega a notícia a Neemias que os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas queimadas e grande miséria estava no meio dos seus familiares. Posso tratar dessa forma que a Bíblia me dá respaldo para isso. E aí Neemias diz assim, eu tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante aos deuses dos céus. Então um homem que vê uma situação e ele fala assim, peraí, não vou ficar inerte não. Chorar sim, entristecer sim, mas ficar sem fazer nada de jeito nenhum. E a Bíblia vai nos contar aqui que o rei a quem Neemias servia, Artaxerxes, olha para o cara e vê assim, peraí, esse cara está triste. O que está acontecendo? E aí ele conta a história e o rei pega e dá carta para ele e fala assim, vai lá restaurar a sua cidade. E aí Neemias pega e vai e começa a restauração da cidade. Mas, no capítulo 4, quando Neemias começa a restauração da cidade, acontece comigo com você, já aconteceu comigo. Quando ele começa a fazer algo grande, quando você decide restaurar o seu casamento, quando você decide restaurar o seu amor com a sua família, quando você decide restaurar a amizade com alguém, quem que se levanta? Os nossos inimigos. Aqui no capítulo 4, a Bíblia diz assim, tendo Sambalat, ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de São Maria e disse, que fazes estes fracos judeus, permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo a obra num só dia? Renascerão a caso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? O inimigo se levanta e a primeira coisa que ele tenta fazer com a tua vida é te diminuir. É te desanimar. Ele vai falar para você que você não tem força para conseguir, você não é capaz, você não tem qualidade, você não pode. Mas a Bíblia está dizendo aqui no mesmo capítulo 4, que Neemias e o povo continuou, capítulo 4, versículo 6 diz assim, assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Jesus escreveu, Jesus dizendo lá em Jó capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, ó, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu não sei o que você está fazendo, o que você está tentando fazer, mas tem de bom ânimo, Deus é contigo. O Salmo 121, ele diz, aqui, vamos abrir lá no Salmo. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, diante vem o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí tem um manto aqui que você precisa aprender, que eu vou ler, para você não perder nada disso aqui. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha só, não importa a sua força, a Bíblia diz assim, para você, tá? Para você, ele, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem, ele não dorme, aquele que te guarda não dorme. É certo que não dorme, e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ei! Tá esperando, mas que mais força? O que mais você tá esperando, para continuar? Não tem inimigo, não tem satanás, não tem diabo, não tem capiroto, para fazer você desistir daquilo que você está reconstruindo. O problema é, que olha só, nós vamos entrar no capítulo 6. Tendo ouvido Sambalat, Tobias e Gessei, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos. Ele não tá falando, o grande exército, tá falando o resto. O nosso problema é que a gente dá muita atenção para os restos. A gente tem dado muita atenção, as coisas sem importância. Você tá firme num propósito, de fazer algo grande, de fazer algum trabalho grande, de restaurar a sua vida, de se fortalecer, de se renovar. E aí vem aquelas picuinhas. E aí, a gente começa a dar ouvido para as picuinhas. Você não sei se a palavra é bem essa, mas, se você quiser entender assim, é bem assim. As coisinhas. O resto, vai falar sim, você não vai conseguir não. O resto, vai olhar para você e falar, você... Pare de dar importância a coisinhas. Pare de dar importância às coisas que não se tem importância. Parece redundância, mas é uma realidade. A gente dá importância àquilo que não tem importância. E aí, não segue. Valorize o que é importante. Tem uma passagem bíblica que diz, que a gente precisa valorizar os pequenos começos. Talvez, hoje, para você, isso que você está fazendo, não está vendo um algo ainda palpável. Talvez, o que você está fazendo hoje, parece que não está acontecendo. Mas, deixa eu dizer algo para você. As coisas que você está fazendo, na presença do Senhor, não está acontecendo no físico ainda. Primeiro, está sendo fortalecido no sobrenatural. É lá no céu que esse negócio está crescendo. Eu lembro que alguém contou um negócio um dia, e ele disse assim que um bambuzinho chinês, é isso mesmo? Você sabe disso aí. Você andou lá para aquele lado lá? Diz que o bambuzinho chinês, ele fica, não sei se é cinco ou sete anos, embaixo da terra. E vai, e cresce, e cresce, e cresce para baixo. Raiz, 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 raiz. Aí, quando ele salta para fora, não sei se em três meses, ele cresce seis metros. É isso? Diz que o bicho, vem vento, tempestade, o bicho cai para lá. Cai para cá. Cai para lá e não se arrebenta. Por quê? Porque a raiz é profunda. Olha, o que você está fazendo, está aprofundando a raiz, a sua raiz, na presença de Deus. Aleluias. Aleluias. No versículo seis ainda diz assim. Nele, tendo ouvido Sambalat, Tobias e Gézem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e nele já não havia brecha nenhuma. Ainda que até esse tempo não tinha posto portas nos portais. Segunda coisa que eu quero que você aprenda aqui. Feche as brechas. Olha só. Vou contar o negócio da minha mulher. Por isso que eu queria que ela estivesse aqui. Que ela estivesse aqui. A minha mulher é aquela mulher assim que é narradora de direção. Aqui não tem ninguém assim. É a minha mulher, tá? Então a minha mulher é assim, eu estou dirigindo e tem um carro lá na Rondon. Ela fala assim, tem um carro lá na frente, tá? O carro está se aproximando, tá? Você não vai desviar dele? Ó, acenda as luzes. Ó, dá seta. Ó, olha no retrovisor. Isso aí é um negócio que me faz não abrir uma brecha, escancarar uma porta. Porque é detestável. É detestável. E um dia desses... Qual marido é que já se irritou com a mulher com alguma coisa? Só eu? Não, ninguém. Não é ninguém. Ninguém. Nós tínhamos combinado uma coisa. E eu sou bem assim, ó. Eu sou meio assim, ó. Vamos? Vamos. Tá bom? Então, é sete horas o negócio? Sim. Então, seis e cinquenta e nove eu estou lá. Zerado. Beleza. Chegou. Nós combinamos alguma coisa lá e tal. E acabou. Chegou na hora lá. Ah. Vamos, não. Na hora. Aí eu falei. Bom. Então, vamos fazer o seguinte. Já que nós não vamos lá na gente vai, vamos para a igreja que tem culto de oração hoje. Beleza. Vamos lá. Acabou o culto de oração tudo. Ela falou assim. Vamos no mercado? Eu falei. Vamos. Já que eu estou aqui mesmo. Vamos. Vamos embora. E aí eu estou subindo a rondão. E aí um caminhão. E aí eu dei setinha tudo e um cara veio. Ela falou assim. Ah, você não viu o caminhão? Eu falei assim. Cala a sua boca. Rapaz. Bom. Brecha. Eu preciso me corrigir nisso. Eu sei que ela não está certa. Mas eu preciso me corrigir nisso. Eu saí da igreja. Acabei de orar, gente. Fala com o Senhor. E aí nós temos aquele negócio que a gente faz. Que todo mundo aqui faz. Antes de dormir o casal coloca a mãozinha do lado do outro para morar. Chegou em casa tudo. Ela deu uma olhada para mim. Eu dei uma olhada para ela. A mão já não ficou ali. Né? E aí o que eu tive que fazer? Querida. Você me perdoa? Sabe por quê? Brecha. Satanás quer isso. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não durma. Obrigado. A Bíblia diz que se eu orar desse jeito. A minha oração não passa do teto. Pior ainda. Quem que é o sacerdote? Quem é aquele que tem que falar assim? Quem manda aqui sou eu. Até nas orações. A gente deixa as brechas. A gente deixa as brechas. E achando que. Peraí eu vou entregar para Deus. Que Deus. É. Deus tampa essa brecha. Mentira. Ele não vai fazer isso. É você que tem que ter as brechas. A sua casa pode estar até sem porta. Porque se ela tiver sem porta. Deus coloca anjo com espada de fogo lá na frente. E nem o capeta entra nela. Mas se tiver brecha. Não tem como Deus agir. Não tem como Deus agir. Já não havia brecha nenhuma. Neemias falou assim. Escuta aí. Moçambalate. Eu já reconstruí um muro. Já tampou. Está sem porta. Mas o Senhor é quem me guarda. Isaías 64,4 diz o Senhor. Trabalha para aquele que neles espera. Eu não sei quem você está esperando de Deus. Mas fecha as brechas. Que Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando pela tua casa. Ele está trabalhando pelo teu trabalho. Imagina assim que Deus. Ele não fecha o olho em tempo nenhum. E tudo que você falou hoje. Tem um montão que Ele escreveu. Tem um montão que Ele deu uma olhada. Falou. Eu vou escrever para um dia. Só te lembrar que você falou um negócio desse. Mas. O Senhor está te guardando o tempo todo. O tempo todo. Precisamos. Preflexar. As brechas. Versículo 2. Sambalat e Jezei mandaram dizer. Vem e encontremos-nos nas aldeias do Vale Ono. Porém, intentavam fazer-lhe mal. Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Eu estava olhando aqui. Essa aldeia do Vale Ono. Era 30 quilômetros longe de Jerusalém. E olha o que os caras queriam fazer. Neemias está lá dando um trampo danado para fazer. Danado não. Abençoado. Que danado quer dizer do inferno. Abençoado para reconstruir o muro. Para ajeitar a cidade de Jerusalém. E está com um trabalho árduo. E aí os caras querem fazer o que com ele? Querem tirar ele de perto do trabalho. Querem levar ele 30 quilômetros longe. da grande obra que ele está fazendo. O inimigo é o seu inimigo. E o meu inimigo, ele nunca vai deixar você na boa. Ele vai querer de todas as maneiras tirar a tua atenção. Ele vai querer tirar de todas as maneiras você. Do propósito que vocês estabelecem. Enfeleceu na sua vida. E aí o Espírito Santo, ele vem e fala assim. Não vai. Não vai para esse caminho. Que é roubada. A Bíblia diz assim. Olha o inimigo falou assim. Eu não vou não, hein. Porque eles intentam me fazer mal. Sempre que você está procurando melhorar em alguma área. Sempre vai acontecer algo. A Bíblia está te alertando aqui hoje. Tudo, tudo que vai tirar você para longe do propósito. Está querendo desviar o seu foco. E o cara mandou, falou assim. Escuta aí. Vem. Vamos fazer uma reunião. Trinta quilômetros longe de onde ele está fazendo. A Inemias falou assim para ele. Ó. Versículo 3. Envieram os mensageiros a dizer. Estou fazendo uma grande obra. De modo que não poderei descer até vocês. Por que cessaria eu a obra? Por que cessaria eu a obra? Enquanto eu deixasse e fosse ter com vocês? Diga para a pessoa que está do teu lado assim, ó. Eu vou começar uma grande obra. E nada. Absolutamente nada. Vai me fazer. Parar. Essa grande obra. Que eu vou começar. E é essa noite. Que eu vou começar essa obra. E é essa noite. Que eu vou começar a restaurar os meus muros. Vou começar a fechar as minhas brechas. É essa noite. E ninguém vai. Me fazer parar. Enquanto eu não acabar. De fechar. Aliás. Enquanto eu não acabar. Repete comigo. Enquanto eu não acabar. Essa grande obra. Que eu vou fazer. Na minha vida. Na minha casa. Na minha família. No meu ministério. E onde você precisar que ela seja feita em nome de Jesus. Aleluia. Neemias falou assim. Eu não vou parar por nada. Não adianta tirar a minha atenção. Não adianta querer. E a Bíblia diz aqui. No versículo 4. Que quatro vezes enviaram. O mesmo pedido. E Neemias falou assim. Eu não vou parar. Mas diga-se. Os inimigos. Não desistem. Eles sempre vão tentar. Mas eu sempre vou resistir. Porque a Bíblia diz. Resistir o diabo. E ele fugirá de vós. A chegar-vos a Deus. A chegar-vos a Deus. E eles chegará a vós. Aleluias. Aleluias. Então enviou o Sambalate. Pela quinta vez. O seu moço. O qual trazia na mão. Uma carta aberta. E o teor era o seguinte. Entre a gente se ouviu. A G100. E G100 diz. Que tu e os judeus. Intentai. Restam. Revoltar-vos. Por isso edificas o muro. Segundo se diz. Queres ser rei deles. Olha só. O cara tentou de tudo. E Neemias não cedeu. Ele falou assim. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou começar a te caluniar. Olha o que ele falou assim. Manda uma carta aberta. Para todo mundo ouvir. Olha esse tal de Neemias. Eles estão reconstruindo aí. Tá? Para se revoltar contra vocês. O tal de Neemias. Ele está na frente desse trabalho. Sabe para quê? Para se tornar rei seus. Sempre vai acontecer isso. O inimigo não desiste de nada. Nunca. É a primeira coisa que ele faz. Ele tenta ir. Tentar desanimar todo mundo que está à sua volta. Depois ele tenta desanimar. Quando você está no meio do trabalho. Se ele não consegue. Ele vai no pessoal. Ele vai no. Naquilo que você é. Pera aí. Esse cara está com soberba. Ele está fazendo tudo isso. Para se aparecer. Para dizer que é o maioral. Eu não acredito muito nele não. Foi o que aconteceu aqui. Muitas vezes nós somos assim. Deixamos essas coisas acontecerem. Esquecemos de que quem fez a promessa é Deus. E se Deus fez a promessa. Ele é fiel para cumprir. Aleluia. E eu quero encerrar essa palavra. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você aqui essa noite. Amém. Eu quero orar por você. Obrigado.